Música Dentro daquilo que nós temos publicado, eu acho que vale a pena destacar um conjunto de reflexões voltadas exatamente para o campo da alimentação e nutrição. São alguns estudos que procuram se aprofundar, olhar para as relações sociais, para as disputas, para os jogos que se dão dentro desse campo, as tensões que acontecem aí dentro. Música Comercialidade, eu lembro do Começa-Lívio. Ou te ouvir falar esse teu. Pouco nome é se eu não faço a melhor ideia. Sentar à mesa, comer com outras pessoas. Comercialidade é você comer com pessoas que você gosta e deseja compartilhar um momento bom com a pessoa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto